Duas crianças, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a partir dos 14 anos, já é adolescente. Antes disso, já é a pré-adolescência, criança ainda. Duas crianças de 13 anos do sexo masculino estavam furtando tachões de ferrovia ali no Jupiá, na Rua Alfa. A polícia militar foi chamada para comparecer no início da tarde desta segunda-feira, onde menores estariam fazendo o furto de tachões utilizados para afixar os trilhos do trem nos dormentes que ficam ancorados nas britas. Sem se dar conta do perigo que estava colocando em risco a sociedade e também cometendo um ato infracional, os pré-adolescentes foram flagrados por dois funcionários que avistaram eles retirando esses grampos e chamaram a polícia. Os dois foram pegos ali com aproximadamente 40 grampos já retirados do local. Os dois foram levados por policiais militares até a segunda delegacia de polícia civil, onde foi chamado o Conselho Tutelar e os pais das crianças. Após conversar com o delegado, as crianças foram liberadas junto com os pais. O material foi devolvido para a ferrovia rumo à LL, vítima deste furto. Os grampos que prendem os trilhos aos dormentes são de suma importância para evitar que os trilhos tombe com o passar do trem pelo local. Não se importando com o perigo que colocou a sociedade ali em torno do pátio de manobras da rumo à LL, os menores, por pouco, não causaram um acidente gravíssimo. Com imagens de Edson Carlos, reportagem de Alfredo Neto.